É extremamente simples você aprender a configurar um desenho 2D de forma e armadura no Oplan. Quer ver? Parte 2 das configurações de cortes e vistas. No primeiro vídeo nós vimos as vistas, agora vem os cortes. Primeira coisa, o corte tem algo a mais. A gente tem as configurações do desenho, assim como nós temos para vista. Mas a gente tem a caixinha amarela que define aonde o corte está passando e qual a profundidade ele está enxergando. Então tem a configuração aqui da simbologia de corte, as setinhas. Vamos começar por elas. Duplo clique na caixa amarela que está ligada aqui ao corte AA. E começando aqui de cima para baixo, caixa de corte. Se você desligar essa opção e aplicar, a caixa amarela desaparece em cima do seu modelo. Vai ficar mais limpo, mas você perde a possibilidade de digitar a profundidade do seu corte. Se você desligar essa opção, você ainda consegue voltar aqui nessas configurações, mas ao invés de clicar na caixa amarela de corte, você vai clicar na linha que vai sobrar aqui. Ele vai deixar uma linha para você clicar. Ok? Identificação do corte é o nome, você muda, aplica, ele já altera os títulos dos desenhos. Altura a partir dos elementos. Eu sempre deixo essa opção ligada, principalmente quando eu estou criando o corte. Porque eu crio o corte e ele determina a altura do meu corte de maneira a enxergar todos os elementos. Mas vamos supor que eu tenha uma situação que eu não queira, por exemplo, enxergar o comprimento da minha estaca toda. Então você cria com essa opção ligada e depois você vem aqui na caixa de corte e mexe na altura. Se você deixar essa opção desmarcada, na hora de criar o corte, você vai ter que entrar com a cota máxima e a cota mínima de elevação do seu modelo. Aí provavelmente você não vai saber ou você vai correr o risco de errar aqui a cota de elevação e a sua caixa de corte ficar num vazio do seu projeto, sem enxergar nenhum elemento. Acontece bastante. Lançar linha de corte, o que faz com que a linha com as setas apareçam. Desligou, essas linhas com setas não aparecem mais e o botão logo abaixo desaparece. Então, esse botão é justamente onde nós configuramos essa setinha. Pode abrir. Tem aqui duas setinhas ou a bolinha da ISO. Identificador como formato em linha de construção. Se você ativar, o texto vai ficar naquele amarelo, na configuração de linha de construção, que é aquela configuração que não imprime o elemento. Ou seja, o seu texto não vai ser impresso. Parâmetros do texto. É bem intuitivo, igual as configurações do título de corte que nós já mexemos para as vistas. Mas aqui é para o texto que acompanha a seta. Desenho. Se a linha é interrompida no meio ou se ela cruza todo o seu desenho. Se ela é interrompida, qual é o comprimento dessa linhazinha? Você vai fazer a sua caixa de corte e essa linha vai aparecer nas extremidades da sua caixa. Esse é o tamanho 10 para a escala 1 para 50. Essa dimensão também é escalada em função da escala que você estiver trabalhando no momento. Configurações de cor, espessura da linha, depois o símbolo e o tamanho. Lembrando que se você trocar para a bolinha da ISO, aqui você vai ter algumas configurações diferentes. Sobre as setinhas, só tem essas setinhas, ok? Não tem como fazer uma diferente, então você deve escolher uma dessas aqui. Feito, podemos fechar e salvar o arquivo. Eu vou salvar como simbologia de corte. Não tem muita diferença que você salvar a simbologia de corte para a armadura ou para a forma, porque geralmente essa setinha é a mesma, tanto para um desenho de forma quanto para um desenho de armadura. Então eu vou salvar apenas como símbolo de corte. Vamos para as configurações do desenho 2D. Então duplo clique na borda azul, onde deveria estar o desenho, certo? Se você clicar aqui na borda amarela, nós vamos acessar de novo as configurações da simbologia. Então, abriu as configurações do desenho, vamos primeiro arrumar o arquivo de desenho e o caminho de corte. Se você não estiver com a opção de corte aqui, vem aqui e marca, ok? Então aqui é onde ele faz justamente o link, a ligação entre a caixa amarela, que é nomeada de AA, com esse desenho 2D. Tirando o caminho do corte, o restante é tudo igual aqui dentro de filtrar, tudo igual às vistas, ok? Fator X e Y, eu também expliquei nas vistas. Escala de referência, mesma coisa, expliquei nas vistas. Vamos vir aqui em formatações. Aqui nós temos a aba bordas, onde nós configuramos as linhas visíveis e as linhas ocultas, igual nas vistas. Bordas, pode configurar no seu padrão, mas por se tratar de um corte, nós temos uma outra aba aqui, que é a aba linhas de corte. Depois que você configurar a aba bordas, vem aqui na linhas de corte para a gente configurar junto. Então, nessa aba, nós temos a configuração linhas de limite. Se você desligar, olha o que aparece, o que desaparece, na verdade, na pré-visualização. Então, essa aqui, essa linha vermelhinha, é justamente o que ele chama de linha limite, de limite. Geralmente, é aquela linha que o pessoal faz o raiozinho para dar uma continuidade, ok? Ele não faz o raiozinho, ele faz simplesmente uma linhazinha simples ali. Bordas da seção com linha espessa. Desligou, olha o que acontece na pré-visualização. Então, aqui é justamente a nossa terceira linha. A gente tem as linhas visíveis, as linhas ocultas, e agora apareceu as linhas de corte, ou a linha espessa. Deixa marcado, depois marca aqui também todas as bordas, e é só configurar o layer. No meu caso, é o azul para os desenhos de forma. Mais para baixo, tem as configurações dos elementos de superfície, ou seja, as hachuras. O que nós vamos fazer é o seguinte. Desenho de forma, com certeza, tem hachura, certo? Então, a gente vai deixar aqui ligado as opções de elementos de superfície, a partir das estruturas, ou seja, se o seu modelo tiver com material aplicado, vai aparecer a hachura daquele material. Se você ligar uma dessas opções abaixo, você escolhe uma hachura fixa manualmente para todos os elementos que estiverem sendo cortados, ok? Dúvida frequente. O que acontece se eu deixar marcado aqui a hachura a partir da estrutura, e também marcar uma hachura fixa para todos os elementos aqui? Os elementos que você aplicou material vão aparecer com a hachura do material. Os elementos que você não aplicou nenhum material vão aparecer com a hachura que você definir aqui. Dica, assista ao vídeo de hachuras, é um dos mais importantes desse treinamento, e deixa o like lá e deixa o like aqui também, ok? Bom, vou voltar para a janela principal. Depois nós temos aqui etiqueta, que é o título. Aqui a gente escreve em texto adicionar o corte ou sessão, e marca o lançar identificação, que é o que faz com que ele traga o A e FEM A. Todas as configurações aqui são iguais ao do vídeo de vistas. Então, se você tiver qualquer dúvida, assiste por lá. Por fim, tem uma caixinha aqui voltando, chamada Mostrar Caminho do Corte, é o que faz com que você veja a caixa de corte junto do desenho 2D. Essa linha amarela que fica aqui por dentro da linha azul, que é o retângulo amarelo que fica por dentro do retângulo azul. Para que serve? Para você conseguir, pelo menos, editar duas dimensões direto por aqui, a largura ou a altura do seu corte. Então, se você deixar desmarcado, você vai ter que editar sempre pelo modelo 3D. Se você deixar marcado, você consegue editar por aqui também. Eu gosto de deixar aqui, não me atrapalhe, isso aqui não vai ser impresso, mas tem gente que se incomoda. Então, se te incomoda, deixa desligado. E caso você queira editar alguma dimensão da caixa de corte por aqui, se você achar que é mais fácil, você vem aqui, liga, edita, depois desliga. Combinado? Armadura básica e inserto são configurações para pré-fabricados. E elementos de superfície nós já vamos ver nos cortes isométricos. Antes de ir para lá, salvo o arquivo. Eu vou salvar aqui com o nome Corte de Formas com Profundidade. E depois que você salvar o arquivo, você pode sair completamente da ferramenta. Não esquece de aplicar também, ok? O corte ao lado é o corte de forma sem profundidade. As configurações dele são as mesmas configurações do corte de forma, mas a gente tem que corrigir aqui, primeiro, o arquivo de desenho. E a gente vai desligar não só as linhas ocultas, a gente vai desligar as linhas ocultas e as linhas visíveis. Assim, o seu corte não vai ter profundidade. Ou seja, ele só vai ter aquela linha espessa, aquela linha de corte. Por isso que eu chamo de corte sem profundidade. E aí você pode salvar também o arquivo. Para finalizar o corte isométrico, as configurações que a gente tem aqui no corte isométrico são exatamente as configurações que a gente veio mexendo até agora. Mas a gente pode brincar com essas configurações para fazer um corte isométrico. Geralmente, eu desligo as linhas ocultas, mas depende do modelo. Tem um ou outro que eu até ligo as linhas ocultas. Esse aqui eu já acho, por exemplo, que não fica legal deixar com as linhas ocultas. E além disso, a gente pode pedir também para mostrar esses elementos de superfície na primeira aba. A opção aqui do meio, ele mostra uma textura, uma machura com a mesma cor que o elemento foi modelado. Então esse modelo aqui está na cor cinza, ele mostra uma machura cinza. E a terceira opção, ele mostra a textura de concreto. Se você aplicou no seu modelo 3D, ele mostra exatamente aquela textura que você aplicou no seu modelo. Eu não gosto muito de aplicar essa textura, fica um pouco pesado o desenho, mas pode ser que tenha algum caso específico que fique interessante. Eu gosto dele mais limpo, sem as linhas ocultas. Se você estiver trabalhando também com a textura, tem a opção aqui de sombra, de luz. Você pode mexer um pouquinho para dar uma sensação de profundidade. Com isso aqui você consegue criar desenhos bem ilustrativos que vão enriquecer o seu projeto. Com isso, encerramos essa aula. No dia a dia que você for utilizar os cortes, assim como os outros elementos do nosso fichário, você vai dar um duplo clique com o botão direito para abrir a ferramenta de cortes, já na configuração daquilo que você clicou em cima. E aí é só seguir o passo a passo da ferramenta para criar um corte, para criar uma vista. Fechamos. Termine de configurar também os cortes de armadura. Provavelmente, aqui nos cortes de armadura, as linhas visíveis vão ser amarelas e as linhas de corte também vão ser amarelas. Então a gente vai ter aquele desenho com uma única cor. Mas nos cortes de armadura, geralmente, nem com espessura, nem sem espessura, a gente liga as linhas ocultas. Então, muda tudo para amarelo. No corte sem espessura, você desliga as bordas visíveis também. Os dois ficam com as bordas ocultas desligadas. Qualquer dúvida, mande para suporte.com.br. Um forte abraço. No próximo vídeo, nós vamos aprender a salvar o nosso fichário. Até mais!